Quer manter a sua salvação? Esteja aos pés de Jesus Quer manter a sua salvação? Olhe pra tua vida Quer manter a sua salvação? Olhe pra Jesus Não olhe pra vida do irmão É tudo isso nesse versículo No versículo seguinte, no versículo 19 Graças a Deus Jesus a envia e diz assim Mas você tem pontos fortes Eu não quero ver só os teus erros Eu quero ver também os teus acertos Então Jesus fala assim Eu conheço, eu sei Porque quando ele fala com todas as igrejas Em todas as cartas que ele mandou João escrever, ele fala, eu conheço Eu te conheço Eu sei de tudo Eu sei também que Você tem obras Eu sei do teu amor Do teu serviço, da tua fé Da tua paciência E eu sei que as suas últimas obras São maiores do que as primeiras E eu sei que as suas últimas obras E eu sei que as suas últimas obras E eu sei que as suas últimas obras